Atenção! Sexto, descendo a grande curva e lutando pela primeira colocação. Por dentro, o desejado, o Hilly tem pequena vantagem para a revide em segundo. Lá e lá por fora, a metade da variante tomou a terceira, o Dalhouro Branco corre em quarto. Vários cachafazem em quinto, o Peixe Grande afastado em sexto. Por dentro, o desejado, o Hilly avança, tenta a primeira, como torna a curva de chegada e entram pela reta final. Limpinho por dentro, o desejado, o Hilly é o ponteiro, o meio corpo de vantagem para a revide, correndo em segundo, avançando por fora, emparelhados, lutam pela primeira colocação. Afastado, o capro fora vai avançando lá em terceiro, o Dalhouro Branco corre em quarto. Revide tomou a ponta, livrou cabeça de vantagem para o desejado, o Hilly correndo em segundo. Na ponta, a revide tem cabeça, tem pescoço de vantagem, o desejado, o Hilly avança por dentro e luta pela primeira. Tem cabeça, o Hilly, meio corpo de vantagem, agora um corvindeiro, o revide, um corvindeiro, o desejado, o Hilly em segundo. Cruzam a faixa final, primeiro para a revide, segundo para o desejado, o Hilly, depois o Laia. Dalhouro Branco, cachafazem, Peixe Grande, o resultado do quinto par, o que acaba de ser. O Tardouro e o Pódromo da Gala, anunciamos a vitória para dois. Revide.